Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta. E para estes dias, as nossas dicas e sugestões vão para a Barrigadas com Histórias, no Parque da Vila, na Quinta do Conde, para a Mostra de Teatro Escolar, que acontece no Cineteatro, e para a Quinta na Moagem, que acontece aqui mesmo, em Sampaio. Mas saiba tudo já a seguir. E para estes dias, as nossas dicas vão então para a Barrigadas com História, e a terceira edição, que vai ter lugar no Parque da Vila, na Quinta do Conde. Assim, de sexta a domingo, todas as famílias poderão assistir a momentos com História, a momentos com Magia e muito mais. As inscrições e mais informações, já sabe, no site da Autarquia, em sesimbra.pt. Também nesta sexta, sábado e domingo, o Cineteatro Municipal acolhe mais uma edição da Mostra de Teatro Escolar, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Sesimbra, em parceria com os estabelecimentos de ensino do nosso Conselho. Durante estes três dias, crianças e jovens vão apresentar peças com várias temáticas. Apoiar e valorizar o trabalho e a criatividade da comunidade educativa, e ao mesmo tempo fomentar o teatro como uma peça-chave na auto-expressão e na imaginação de todos, são os grandes objetivos desta ação, que já acontece no nosso Conselho há 18 anos. E a entrada é livre. Nestes dias vai acontecer também aqui em Sampaio, a quinta namoagem, como já percebeu, namoagem de Sampaio. Neste espaço vai haver muita animação para todos, como um picadeiro, música, demonstrações de ordenha e destoquia de ovinos, uma oficina de produção de queijos e muito mais, não esquecendo também atividades para os mais pequenos. São os habituais também e tradicionais estandes de artesanato, de produtos tradicionais, que vão marcar presença também neste grandioso espaço. Mas saiba tudo no site da Autarquia, consultando assim todo o programa em sesimbra.pt. Tenha um excelente fim de semana. E o vereador José Pelido já nos vai deixar também um convite. Então fica desde já o convite para nos visitar em dia 19, 20 e 21, exatamente aqui neste espaço. Uma tenda com cerca de mil metros quadrados, onde iremos ter aqui a exposição de animais. Vamos ter pela primeira vez o concurso nacional de ovelha saloia, que é uma raça que estava praticamente em extinção e nós vamos ter o privilégio de ter aqui no nosso Conselho exatamente esse concurso da raça saloia a nível nacional. Portanto, vamos ter aqui muita animação, vamos ter espaço infantil, vamos ter aqui espaço onde temos o mel, o pão, o vinho, a doçaria regional, o artesanato. E, portanto, penso que serão três dias de grande animação aqui na nossa freguesia do castelo, que começou obviamente lá em baixo com as festas de Santiago e agora foram transferidas aqui para cima. E no próximo mês iremos ter também aqui tudo o conto. Portanto, vai ser um varão cheio de festas, de eventos, que pensamos nós para agradar a toda a nossa população e espero que se divirtam aqui entre nós. Muito obrigado.